Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Tô de volta aí, mais uma vez, chegando aqui muito bem aí, mandando já um abração fortíssimo para você que tá sempre aí prestigiando os meus vídeos no canal. Eu chego aqui muito bem com uma casa bonita, charmosa, uma casa grande, casa para terreno de chacra, casa com varandas em volta, ó, telhado, duas quedas, uma para o fundo e outra para a frente, um charme de casa e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí, ó, você que procura aí uma ideia diferente para construir, né, uma casa grande, espaçosa. Esse é o modelo do Kennedy, tá bom? Ele que tem um terreno grande, tá em fase de construção aí, ó, e pediu para fazer a maquete aí da sua casa, mandou a planta, tá, foi lá na descrição de um dos vídeos, utilizou o meu e-mail, mandou a sua planta aí para fazer aí o 3D, tá, e você pode tá fazendo isso também, tá, jóia? Lá você recebe o e-mail automático, né, assim que você mandar o e-mail você recebe. E nesse e-mail automático tem todas as informações certinho, tá bom? E aqui é uma casa com as varandas em volta, varanda no fundo, olha só que charme ficou essa casa, ó. Esse é o canal Caminho Certo, tá, eu sou o Pedro, é um prazer estar aqui mais uma vez aí, ó, falando com você, tá bom? Aproveita, tem um espaço embaixo no vídeo aí, ó, que você pode deixar seu comentário, tá bom? Deixa lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá, jóia? Diz lá também qual é a cidade que você tá vendo esse modelo bacana aí, que é a casa do Kennedy. Deixa eu abrir aqui, ó, para a gente ver ela por dentro. A casa tem encheu os 3 dormitórios, sala, copa e cozinha, lavanderia. Dá um zoom aqui para chegar mais perto, aí, ó. Um show, gente, a casa ficou muito fofa mesmo, tá, para quem gosta de uma casa grande, espaçosa, com 3 dormitórios, um dos quartos, que é o de frente principal ali, ó, uma suíte, banheiro social, lavanderia no fundo da cozinha ali, varandas em volta, tá, casa ficou bacana mesmo, tá bom? Vale a pena você se inspirar aí, ó, no modelo desse, tá, você que tá querendo construir, né, e tá em busca de um modelo de casa, de chacra, casa para construir aí nesse sítio seu aí, ó, nessa chacra bonita que você tem aí, então quer fazer uma casa bacana aí no meio aí, ó, esse aqui é o modelo certo. Vou posicionar aqui, essa parte mais rosada em volta, né, avermelhada é as varandas, tá, então nós vamos apresentar aqui dentro da casa, aqui uma sala, tá, aqui nós temos uma parede onde divide a sala de jantar e cozinha e a lavanderia no final aqui, porta lateral aqui, aqui nós temos porta pivotante, essas janelinhas pivotantes nas laterais, nessa parede aqui nós temos uma, é, porta ripada, tá bom, que tem ali, ó, é uma de um lado, um de outro, tá, aquela de correr, ripada, o modelo de porta muito, muito show, né, fica muito bacana mesmo, aqui dentro nós temos ali a, uma área de ventilação aqui também, ó, botei até um jardim ali, lembrando aí o Kennedy, qualquer coisa você me fala, tá, jóia, e aqui nessa lateral, é, direita nós temos os quartos, sendo o principal na frente, com suíte aqui, ó, aqui eu tenho um boeiro social no meio e mais dois quartos aqui, ó, modelo show de bola, uma casa super bacana, tá, jóia, e eu te convido a gente dar uma olhada nela por dentro, ah, sem falar aqui das varandas, ó, olha os detalhes das varandas, que bacana aí, ó, as varandas laterais com seus três metros na largura, aonde você pode colocar um veículo tranquilo ali, ó, olha lá que show, e ali nós temos a janelinha, né, que é uma aberturinha para dar uma olhada ali na caixa de água, caso dê algum problema, então tem uma aberturinha ali em cima, os telhados nas laterais da varanda, ó, esses detalhes aqui que foi colocado nas aberturas laterais da varanda, ó, ficou muito bacana mesmo, olha, eu tenho feito casa nesse estilo aí, ó, com varandas em volta, mas essa casa aqui ficou show, ficou da hora mesmo, tá, vamos dar uma olhada dentro dela, aqui eu já começo aqui, ó, na posição de frente aqui, onde a gente já começa aqui nas varandas, ó, olha os varandão, que bacana isso aí, ó, gente, varanda de frente, tá, com seus três metros, ó, vamos dar uma volta aqui na varanda aqui, vem comigo aí, tá, não avança o vídeo não, mas só você perde os detalhes do vídeo aí, ó, varanda super grande, ficou show esses detalhes aqui, ó, colocado aí nas laterais da varanda, tá, nós temos as varandas também no fundo, ó, circula a casa toda, vamos dar uma volta aqui, rapidamente, e aí a gente vai dar uma olhada dentro da casa, tenho certeza, você está até querendo ver lá dentro, olha só, que joia, gente, de casa, uma casa assim, para quem quer construir, né, no terreno de chacra, fazenda, sítio, mas ficou muito maneiraça mesmo, agora a gente vai dar uma entrada aqui, ó, você observa aqui o que, as duas janelinhas, tem uma desse lado, uma do outro lado, tá, aqui a porta pivotante, e aqui a sala, a gente já chega aqui na sala, a porta ripada, tá bom, que eu falei que você, que eu não tenho, mas eu vou dar um jeito na porta, tentei chegar nesse estilo aí, tá, aqui a sala de estar, ficou um charme, vamos passar aqui, ó, essas portas ripadas de correr, o pessoal conhece muito aí, ó, onde você abrir para você passar para essa parte aqui, que é onde é a sala de jantar e cozinha, ó, olha aí, ó, jardim de inverno aqui, próxima ventilação, muito bacana, que é uma porta lateral, de dobradiça, né, e aqui a cozinha, aqui nos fundos, a lavanderia, ó, no finalzinho da cozinha, lavanderia aqui, tá, o ideal seria abrir uma porta aqui também, né, para você ter acesso aos fundos, viu, Kennedy, não está no seu projeto, mas eu, com certeza, você vai fazer isso aí, a cor, então, por dentro, nem se fala, ó, nós estamos na sala de jantar e os dormitórios, nós temos aqui o quarto principal, quarto grande, bonito, com banheiro, vamos dar uma olhada aqui no seu banheiro, ó, uau, show de bola, banheirão suíte, tá, o banheiro social no mesmo padrão, tá, e aí vamos aqui conhecer o quarto no final, outro quarto de solteiro chique aí, né, aí eu tenho aqui um outro no meio, um projeto bem conhecido, tá, bom, deixa eu dar uma entrada aqui, ó, a gente dá uma olhada por dentro do quarto, ó, e o banheiro social aqui, que é do mesmo tamanho do suíte, ó, e aqui algo bacana aqui, ó, como essas portas ripadas aqui, vamos dar uma olhada aqui mais uma vez, ó, na sala, ó, uau, show, hein, casa bonita, hein, parabéns aí o Kennedy, que está, eu creio que já está até nos baldrames já, né, para construir, minha casa ficou show aqui, a cozinha, ó, bem espaçosa também, e a porta na lateral, que sai aqui na varanda lateral, olha aí que joia, eu coloquei a mesa aqui também, cortesia aí, tá aí mais um modelo em 3D, né, espero que ajude a você aí, ó, que está buscando uma ideia diferente para construir uma casa grande, bonita e charmosa, tá, joia? Eu vou ficando por aqui, qualquer coisa o Kennedy me dá um toque aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!